Outro dia eu fui questionado por algumas pessoas por que é tão difícil a atividade policial no que diz respeito ao patrulhamento ostensivo. Porque é um verdadeiro enxugar gelo, pessoal. Para quem não conhece, não acompanha a atividade ali no dia a dia, que não senta no banco de uma viatura, jamais vai compreender como é difícil essa atividade. Por exemplo, você está num patrulhamento, como nós iremos assistir hoje, indivíduos avistam a viatura e correm. O que a polícia tem que fazer? Ela tem que averiguar por que correu. Muitas vezes, dependendo do local, são criminosos que estão na prática delituosa, na prática de crime, que avistam a viatura e com o produto que ele subtraiu de uma vítima, ele tem que correr para esconder ou dispensar para não ser identificado. Então vamos ver quanto as crianças admiram o trabalho dos policiais e os criminosos, infelizmente, odeiam. Vamos ver esse episódio para que vocês entendam o verdadeiro enxugar gelo das nossas polícias. E aí, vamos ver o que vocês entendam o que vocês entendam. E aí, vamos ver 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 o que vocês entendam. Vamos ver o que vocês entendam. E aí, 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 vamos ver o que vocês entendam. melhor do que os policiais, os becos, vielas, as casas onde podem entrar, inclusive são abrigados por moradores. E esse gato e rato, infelizmente, é o dia a dia dos nossos policiais. Algumas vezes dão sorte, outras vezes não. E assim chegamos ao final de mais um vídeo que mostra as dificuldades da atividade policial aqui em São Paulo. Um grande abraço, se inscreva aqui no canal, clique no sininho, na opção todas, para que eu possa enviar os novos vídeos. Valeu, pessoal! Diretor Elia Júnior Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho